É uma festa típica gaúcha. A dança, a música, a comida, o vestuário. A feira tem muitos artigos de couro, por exemplo. Roupas femininas, jaquetas de couro legítimo, sapatos, botas e, claro, muitas interessadas. Tem muita possibilidade, achei que tem uma variedade boa, os preços estão muito bons. Então, gostei. A gente não tem muito frio aqui, mas vale a pena. É, mas vale a pena porque a qualidade e o preço é bem melhor do que os que tem aqui. As bancas têm inúmeros tipos de queijos e salames especiais, além de vinhos e sucos produzidos no Rio Grande do Sul. E olha a quantidade de chocolates deliciosos vindos direto de gramado. Do lado de fora, desse caldeirão de ferro, sai uma polenta quentinha, preparada, como os antepassados da Itália faziam. A gente mantém, tenta retratar fielmente como era no sábado à noite, se reunia todos os vizinhos, a família, né? Pra contar histórias, como foi a semana e degustar a polenta, né? E olha essa costela assada à linha, horas e horas pra ficar pronta. Ela fica em torno de 8, 12 até 14 horas no fogo. Esse é o jeito de fazer o churrasco. E ainda tem chimarrão, a bebida mais consumida no sul do país. Vai erva mate, água gelada e água quente. Bom, gente, a Simone preparou o chimarrão aqui com todo carinho e eu vou provar pela primeira vez. É como se fosse um chá, né, Simone? É, um chá verde sem açúcar. Bem saudável? Ele é saudável. E gostoso também? Pra nós, é. Então vamos ver se eu também gosto. Um pouquinho amargo, né? É, ele é meio amarguinho. Mas já gostou, gente, já gostou mesmo. A música e a dança dos gaúchos deixam todo mundo vidrado. Eu gosto, gosto muito. Eu acho muito legal eles prezerem a cultura deles pra cá, sabe? E compartilhar com a gente. Eu acho lindo. Eu já moro aí no Rio Grande do Sul. Eu conheço a cultura deles, então pra mim é apaixonante. A Fena Sul vai até o dia 2 de junho. Uma oportunidade pra quem quer conhecer a cultura do sul ou matar a saudade de casa. Nós estamos de Bagé. Então todo ano, desde 2013, a gente contempla a feira. E assim, eu não perco um ano. Eu adoro, na verdade. Então eu venho cedo, almoço com a minha família e venho. É um programa maravilhoso. Eu sou suspeita, mas eu amo.